Se você é aquela pessoa que procura dicas na internet pra melhorar o seu som, hoje você vai ver aqui nessa aula de saxofone 5 dicas estranhas, cara, pra melhorar a sua sonoridade e algumas delas, vou até falar pra vocês, que muda quase que momentaneamente ali, no mesmo momento, né, instantaneamente na verdade, a sua sonoridade no saxo. Então fica até o fim que você vai se surpreender. Pessoal, essa dica aqui é uma dica bem simples, mas na verdade, enfim, pouca gente acaba fazendo ela, enfim, de uma maneira legal, né, que é a posição da boquilha na boca. A posição da boquilha na boca, ela importa sim pra você que quer tirar uma sonoridade mais controlada. Eu sempre falo muito do controle do saxo, né, e pra você que não sabe, quanto mais pra dentro, quanto mais boquilha você pegar, mas a sua palheta, ela vai ficar livre pra vibrar, né, e por isso você tem menos controle, enfim, você tem menos tato, né, como a gente falava lá na França. A gente tem menos tato da palheta e, por fim, ela acaba vibrando, enfim, do jeito que ela bem entende, né. Agora, quando você pega um pouco menos de boquilha, você tem mais controle sobre a vibração da palheta e isso faz com que você tire uma sonoridade muito mais agradável do saxofone. Então, tenta fazer micro ajustes, né, enfim, na sua embocadura, trazendo, né, ela um pouco mais pra trás, o queixo, né, no caso. Você vai ver, enfim, você vai notar que tem até uma melhora nos graves do saxofone, então... Invergir. Tá vendo? A minha embocadura, claro que eu exagerei aqui, né, mas quando eu coloco bem pra dentro, o som, ele estoura, né, e quando eu coloco menos boquilha na boca... Então, o tanto de boquilha que você coloca na boca importa sim. Claro que, muito na ponta, aí talvez seja demais, né, então tem um ponto ideal ali e talvez um pouco menos de boquilha vá fazer com que o seu som, ele fique mais agradável pra quem te escuta. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas a posição da palheta é a nossa dica número 2 e ela importa sim, né. Se você deixar a palheta um pouco mais pra baixo, eu vou mostrar pra vocês dando até um zoom aqui na minha câmera, né, vou trazer bem pra perto pra vocês verem. Se você deixar a palheta um tanto pra baixo, né, o seu som, aparentemente, né, ele fica mais brilhante. Então, aqui, minha palheta, ela tá bem pra baixo, né, tá vendo que sobra até um pouquinho de ponta da boquilha, né, aqui no caso. Deixa eu dar um zoom pronto. E aí, quando eu coloco ela mais pra cima, a minha sonoridade, ela fica um pouco mais opaca, né. Inclusive, até a palheta, a palheta, ela sobra um pouquinho aqui pra cima, né, como se fosse uma pontinha aqui da palheta. Então, tá passando um pouco pra cima da boquilha. Essa posição aqui da palheta, ela deixa o som um pouco mais escuro, né, enfim. É só a posição da palheta, pode ser que, enfim, já dê aí uma diferença enorme na sua sonoridade, né. Quando você for tocar, se você sentir que a sua palheta, ela tá muito branda, né, muito mole, é interessante que você deixe ela pra cima pra que ela, enfim, ganhe essa resistência e deixe a sua sonoridade mais agradável. Agora, se a sua sonoridade tá muito opaca, né, tá muito escura a sonoridade, é interessante que você deixe ela um pouquinho mais, enfim, pra baixo, né. Deixa até uma pontinha de boquilha, né, passando um pouco ali. Deixa a palheta um pouco mais pra baixo e... É quase instantâneo a mudança de sonoridade. Então, a nossa dica número dois, incomum aí, e estranha, é deixar a palheta aí numa posição que favoreça a sua sonoridade. Turma, essa dica aqui é uma das dicas mais estranhas, talvez, que você veja no universo do saxofone, né. Essa dica, inclusive, eu aprendi com colegas espanhóis, quando eu estudava lá na França, em Lyon, no conservatório. E é uma dica bem simples, na verdade, mas é você fazer um aquecimento com a sua palheta torta, né. E a gente deixava a palheta torta pra que a gente tivesse uma brecha aqui no canto. Deixa eu até trazer pra vocês verem, né. A gente deixa aqui, ó, uma brechinha de nada aqui, ó, da boquilha. Tem que ficar esse espaço mesmo, é tipo um buraco aqui, ó, pro lado, né. Você deixa a sua palheta um pouco pro lado, né. E essa brechinha aqui vai fazer com que você tenha que soprar mais. E quando faz com que você tenha que soprar mais, essa brecha, né, ela acaba aquecendo a sua coluna de ar, né. De forma que você vai ter que soprar, claro, de uma maneira muito mais forte pra poder colocar a sua coluna de ar no lugar, né. Então, aqui a pretensão, na verdade, de deixar a palheta assim, é que você estude alguns minutos, né. Sei lá, 10 minutos de aquecimento ali. Aqui tá demais. Botar um pouco mais pro lado. Ó, agora aqui já foi de menos. Colocar um pouquinho pro lado ainda. Legal. Aqui tá uma maneira boa pra eu aquecer. Então, você ajusta, né, colocando a palheta pro lado, pra que você sopre. E você tenha dificuldade mesmo de tirar som no saxofone. Mas, claro, tem que sair som, pelo menos, né. Teve uma vez, na primeira vez aqui, não tava nem saindo nada. Então, Tá difícil de soprar. Essa dificuldade vai gerar uma resistência na hora que você estiver soprando. E vai fazer com que sua coluna, ela, ela... Você force a sua coluna de ar. E esse forçar da coluna de ar vai fazer com que você acabe soprando mais, né. E coloca a sua coluna de ar, enfim, no lugar com relação ao sopro. Geralmente, a gente acaba soprando pra menos, né. Então, essa é uma maneira de colocar sua coluna de ar. E quando você fizer um aquecimento bem feito, né, de alguns minutos aí com a palheta torta, com certeza a sua sonoridade vai ficar muito mais limpa, porque você colocou, enfim, bastante ar ali pra aquecer, né. E você tá acostumado com aquela pressão de ar. Isso vai melhorar muito a sua sonoridade. Turma, outra maneira, né, enfim, de melhorar a sua sonoridade é o queixo, né. Ajustar o queixo. Eu sinto que muitos saxofonistas acabam tocando com o queixo um pouco arredondado, né. Então, fica... Forçado demais aqui, né. Acaba, enfim, pressionando demasiadamente aqui a palheta, né. Isso não é interessante pra quem, enfim, quer tirar uma sonoridade mais agradável, mais limpa, né. O interessante, né, pra um embocador de base é que você consiga deixar o seu queixo de forma natural. Se você pegar aqui no seu queixo, enfim, passar o dedo aqui, você vai ver que o seu queixo naturalmente tem uma curvinha, né. Ele tem essa curvinha. E essa curvinha natural é que vai dar estabilidade pra sua sonoridade, né. Quando você enruga o queixo, né, isso faz com que você, talvez, né, tenha um pouco de instabilidade com relação ao apoio aqui da embocadura na palheta, né. E a gente não quer isso. A gente quer um som estável. Então, essa estabilidade do queixo é importante pra você que quer ter uma sonoridade mais agradável. Então, só a fim de vocês verem como fica a minha embocadura, né, eu vou trazer aqui bem pra perto. Dar um zoom aqui na minha embocadura, né. E eu vou colocar dois dedos aqui, deixo dois dedos apoiados e eu vou fazer a minha embocadura. Certo? Essa é uma embocadura, né, essa parte aqui inferior que vai dar estabilidade. Se você enruga, isso daqui, talvez, enfim, faça com que você tenha menos estabilidade da sua sonoridade quando você for tocar, né. Alguns saxofonistas, né, tocam com esse queixo aqui enrugado, talvez pra buscar um tipo de sonoridade. Tá tudo certo. É um estilo musical, enfim, que ele tá buscando aquele tipo de sonoridade. Mas pra você que tá buscando aí melhorar a sua sonoridade, né, e quer uma sonoridade mais estável, talvez esse formato do queixo aqui vai ajudar e muito, né, numa mudança da sua sonoridade. Se você tiver aquele som frouxo, aquele som meio, tipo, desagradável, mesmo ao ouvido, só a posição do queixo pode ser que mude muito a sua sonoridade. Testa aí e depois, enfim, me conta aqui nos comentários. Pessoal, a quinta e última dica é pressão ideal da mandíbula, né. Se você, enfim, acaba pressionando demasiadamente ou deixa frouxo demais a sua sonoridade, vai mudar no saxofone. Então, tem gente que tem um som frouxo por conta disso. Deixa baixo demais aqui, frouxo demais, né, e acaba tirando essa sonoridade. Não é legal. A sonoridade ideal é essa daqui, ó. Então, se você tira uma sonoridade parecida com essa, Possivelmente, a pressão da sua mandíbula, ela não está no lugar. Então, até um estudo que eu falo com meus alunos de fazer é pensar em O, U, I, né. Quando você chegar nesse I, isso quer dizer que está legal a pressão da mandíbula. Então, Outra coisa também é a parte interna, né, que é a língua, né. Ela tem que estar alta aqui para poder direcionar a coluna de A, né, De forma que você consiga tirar essa sonoridade mais agradável, né. E quando você for tocar no saxofone, cara, vocês não têm noção de como faz diferença. Dica extra para você, né, Apesar dessas cinco dicas estranhas aqui serem muito eficazes para você melhorar o seu som, Eu tenho uma técnica de base extra para passar para vocês, né. Se você quer aprender essa técnica, você pode estar baixando o meu e-book aqui, Que está dentro dele. Enfim, essa técnica é muitíssimo importante para você melhorar a sua sonoridade. O e-book é grátis, né, ele vai aparecer aqui na tela para você clicar aí para fazer o seu cadastro E receber ele no seu e-mail. E é uma dica, enfim, fundamental para que você consiga tirar uma sonoridade bonita, agradável e emocionante também. Enfim, é uma técnica de base muito importante, que é a técnica vibrato. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, Baixe o e-book e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Valeu.